Salve, salve minha galera do canal Zedrone! Chegamos, ó! Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Saí aqui um pouquinho. Mais uma obra do governo do estado. Acesse aqui a margem direita do rio Cachoeira. A extensão de 5 quilômetros, hein? Então, eu fiz esse vídeo, meus amigos, outro dia e ficou algumas dúvidas, tá? A gente tá agora aqui com o nosso drone. Isso, papai! Beleza, irmão? Estamos aqui com o nosso drone, fazendo mais uma vez aqui, né? Olha lá, investimento de 18 milhões, prazo de 10 meses. Coloca aí, produção, por favor, nas imagens. Vocês vão acompanhar aí. A gente fez aquele vídeo, meus amigos, da Nova Orla. E isso é que faz parte da Nova Orla, né? O governador Jerônimo Rodrigues esteve aqui na cidade e anunciou esse pacote de obras aqui. E essa pavimentação vai ser entre a BA 649 com essa rua aqui, próximo ao condomínio Raul Ville, como vocês estão vendo nas imagens. E fique nesse vídeo até o finalzinho, hein? Que a gente fez uma imagem bacana pra você aqui. Já vai deixando seu like e compartilhando esse vídeo. Olha o Zedrone mais aéreas, sempre trazendo imagens aéreas pra você. Roda a vinheta, produção. Salve, salve, minha galera do canal Zedrone. Chegamos, hein, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você vai estar assistindo esse vídeo aqui no canal Zedrone mais aéreas. É o canal Zedrone sempre trazendo a imagem nova e atualizada pra você. Meus amigos, quero já iniciar esse vídeo falando o seguinte. Retornamos aqui, tá legal? Por que, Zé, você retornou a esta área? Olha só, meus amigos, eu fiz um vídeo recentemente, na verdade, ainda quando não tinha sido publicado, né, essa obra. E na última sexta-feira, dia 5 de julho, foi assinada, né, através aí do governador Jerônimo Rodrigues, essa obra aqui, que é a obra que vai interligar, meus amigos, assim, uma obra de pavimentação, tá bom? Uma área que, há muito tempo, pedia, né, por pavimentação, essa área aqui do São Judas. E eu tô fazendo esse, na verdade, dando esse giro aqui, novamente, pra você entender, e é um voo mais baixo, você vai entender de onde vai acontecer toda a pavimentação, tá bom? A nova orla, né, que vai interligar ali, Câmara de Vereadores, vai seguir a Rua do Prado, essa imagem agora que você está acompanhando aqui, de forma mais baixinha, um take mais baixinho aqui, pra você entender todo o complexo, é que são mais de 5 quilômetros que vão ser pavimentados aqui nessa área. Foi anunciado aí, recentemente, como eu falei, na última sexta-feira, através do Jerônimo Rodrigues aqui, em conjunto com o prefeito Augusto Castro, na cidade de Itabuna, e o Zedrone, como sempre, antenado, e trazendo aqui informação pra você aqui no YouTube, que eu quero agradecer mais uma vez aqui a audiência de vocês, e olha só, a empresa que está executando, certo? Inclusive, eu peguei esse flagrante aqui, eu quero mandar um abraço para os operários aqui, os operários estão se organizando ali, ó, o canteiro de obras, que é a empresa que ganhou a licitação, que vai fazer esse cartelho aqui, a Bullock Company, quero mandar um abraço aí para toda a equipe, e estaremos aqui, mostrando pra vocês aqui, como eu falei, uma obra que tem sua previsão aqui de 10 meses, certo? E aí, é o seguinte, meus amigos, é o seguinte, você que está dentro da cidade de Itabuna, como eu falei no outro vídeo, você não vai precisar ir até BR-415 para poder fazer aquela interligação ali para ir para Ilhéu, certo? Você vai pegar aqui direto, como eu mostrei no início do vídeo, aqui centro, bairro Conceição, vai pegar aqui Gordo Prado, vai seguir, ó, essa imagem que o Zedrone está trazendo aqui para você, imagens exclusivas, tá bom? É um único canal aqui na região que sempre traz uma imagem atualizada para você de tudo o que está acontecendo aqui no sul da Bahia, é o canal Zedrone Mais Ares, rumo aos 20 mil seguidores, batemos a marca dos 18 mil, mais uma vez, gratidão. Quero mandar um abraço especial aí para toda a galera do Real Vilha, aí, ó, meu amigo Adriano, meu amigo Dentinho Céu, toda a galera que mora no Real Vilha aí, que estão aí alucinados, hein, gente? A gente vai saber, lógico, que vai valorizar ainda mais esse condomínio e a gente está seguindo com o nosso drone aqui para mostrar novamente para vocês até onde vai essa pavimentação aqui, tá bom? E aí vamos seguindo com o nosso drone, o canal Zedrone, como sempre, trazendo e atualizando as imagens. É, eu já quero fazer aquele desafio para você, assim que você terminar esse vídeo, porque você vai lá no YouTube, no Google e digita, assim, drone Itabuna. Vou repetir, hein, galera? Drone Itabuna. Depois comenta aqui o que é que aconteceu. Olha só, meus amigos. Obras essas aqui, Itabuna virou um canteiro de obras. Tem tanta obra aqui que está no meu radar para se fazer, ó. Tem a nova BA, que eu prometo para vocês que eu preciso atualizar, que como é que está a situação da BA 649, tá bom? Tem a atualização do estádio Luiz Viana Filho, estádio Fernandão, tá legal? Tem uma obra que eu soube agora também que já começou a ser executada ali, que é a duplicação ali do Cidadeli, tá bom, gente? Do Cidadeli ali. E eu vou trazer, eu vou lá essa semana, que eu soube que já tem máquina lá, vou fazer umas imagens e vou trazer aqui, vou postar aqui no canal para vocês, tá legal? É o seguinte, já quero mandar aquele abraço especial para todos os amigos aqui, chegando à reta final do nosso vídeo, e eu não posso deixar de mandar aquele abraço bacana aqui para todo mundo que comenta. O grande Kaique falou assim, ó, Zé, atualiza aí, já ouvi que eu avanço, já viu o avanço na BA 649, ó, Kaique, vou retornar lá, viu, Kaique? Kaique falou sobre a obra aí da BA 649, eu vou atualizar. O Ramiro Silva falou que está com saudade da cidade. O Marialdo dos Santos, né, Marialdo? Ó, meus amigos, obras aqui tocando, hein, da primeira ponte, da BA 649, e a gente não pode deixar passar despercebido. E como vocês observaram, a gente fez uma pan bacana, mostrando aqui a Rua do Prado, até onde vai interligar, a gente vai dar um giruzinho aqui maroto na nova BA 649, certo? E eu prometo a vocês aquela atualização, hein, de ponta a ponta, que a nova BA 649 está com todo o gás aí, e vamos aguardar aí esta inauguração, galera. O Eduardo Fonseca também comentou, o Joselino, o Éricles, o Coutrin, grande Coutrin, abraço, Coutrin, abraço, meu irmão. E toda essa galera, o Paulo Senna e toda essa galera que vem comentando. Quero agradecer já a vocês, o carinho da audiência e da paciência. Deus abençoe a todos e um grande abraço para o Zé.